Música Há 15 anos atrás, eu resolvi na noite de Natal, na véspera de Natal, sair com o carro vestido de Papai Noel pelos bairros, só entregando balas para as pessoas. Aí os outros anos vieram e nós começamos a aumentar, de pacotes em pacotes em bala viraram presentes. Nós começamos com pouca coisa, hoje nós estamos aí com 5 mil presentes. Então isso é uma emoção muito grande para nós todos. E uma equipe muito grande, começamos em poucos, hoje nós estamos com mais de 150 pessoas participando desses eventos. Entregando, fazendo a alegria de todas as crianças na véspera de Natal, que é o mais importante, que é o nosso objetivo. Música Começou entre amigos, só que está vindo um amigo do amigo do amigo e está virando o que você está vendo aqui. Ajuda mais a minha gente do que os outros, né? Que a gente fica feliz, né? Muito gostoso, né? A gente ajudar, é bom. Eu gosto de ajudar os outros. Música Com 15 anos, há quantos anos você participa do projeto? Há 3 anos, não sei se é o terceiro. Por que você volta a caderno? Porque é muito legal, né? Muito gratificante ver as criancinhas lá todas. Às vezes até os pais choram assim, quando, né? E a gente tem condição de ajudar, por que não ajudar, né? Música Nós procuramos fazer eventos a cada 2, 3 meses, né? Para fazer arrecadação de dinheiro, né? E nós vamos atrás dos presentes, dos melhores preços, para poder fazer esse evento maravilhoso. Música Ah, você ver uma criança feliz não tem preço, né? Eu ganho sabedoria, eu ganho um futuro brilhante para frente para mostrar para minha filha que ela está aqui para ajudar o próximo também. Eu acho que isso aí é tudo. Música Primeiro ano que você participa do projeto Natal Criança Feliz. O que você está achando desse dia de organização ainda? Porque nem é o dia mais emocionante. É, pois é. Estou só esperando o dia 24. Mas assim, a organização está super bacana, todo mundo cooperando bastante. E está uma energia super boa, né? Apesar de o dia estar super quente, a gente está cansado, mas a canseira não abate. Está todo mundo ali a milhão. Esse cansaço, né, Diné? Não, ok? É cansaço de alegria. Música Música Você gosta de ajudar? É. Papai Noel vai dar para quem? Para as crianças. Música Impossível descrever em poucas palavras assim como que é a sensação de uma criança, o olhar, que muitas vezes é o único presente que a criança tem. Cada ano que a gente vai é uma emoção diferente ver aquele olhar brilhando das crianças. Música Débora, você participa há quanto tempo do processo? Desde quando eu era criança, meus 12 anos. Para mim, ver uma criança acreditando no Papai Noel é muito lindo, porque a inocência da criança é lindo, né? Você entrega o presente, você vê o sorriso no rosto dela, todo o cansaço, o estresse, a canseira, isso acaba, entendeu? Já é basta para você ter um dia melhor. E você vê que, sabe, uma esperança no fundo do seu coração, que aquelas crianças vão ter um futuro bom, entendeu? É inexplicável. Música É lógico que a gente não pode fazer tudo, mas eu acho que a alegria, pelo menos no Natal, incentiva essas crianças a enxergar um mundo melhor. Quando você percebe que pode ajudar as outras crianças, eu imagino que não só a criança fica feliz, assim como seus pais também, com certeza ficaram felizes. Então a gente não está fazendo só uma criança feliz, com certeza uma família pode ficar feliz com essa atitude de toda essa equipe. Um feliz Natal! Natal, criança feliz! Música Legenda Adriana Zanotto